Buscando reforçar o abastecimento, a concessionária Águas de Rolim de Moura realizará na quarta-feira, dia 10, uma limpeza do local de captação de água. A gente vai estar instalando uma bomba como uma reserva quente para garantir a nossa segurança operacional. O sistema está operando normalmente, mas a gente vai fazer essa parada para garantir uma melhoria e ter essa segurança quando tiver alguma eventualidade. De acordo com as informações, a colaboração da população será de suma importância, porque haverá um racionamento na distribuição de água. O objetivo é manter o abastecimento de água em toda a cidade. Hoje, a concessionária possui dois locais de captação de água. A gente tem a captação Manicoré e a captação da Lancourt. O trabalho de quarta-feira será realizado na captação Manicoré.